Muito boa tarde senhoras e senhores RCNers de plantão na sua TVC HD canal 13.1 ao vivaço no facebook.com.br jpnews Claro, cultura TVC, você mantém informado dentro do TVC Mas antes diretor, quero desejar aqui em público o meu desejo do fundo do coração boa sorte a esse meu parceiro aí, o Rude que vai seguir novos caminhos e tenho certeza meu irmão que a tua estrela vai brilhar ainda mais assim como brilhou a seleção brasileira ontem rapaz ninguém deu tchum pra seleção mas 69 mil torcedores estiveram no Maraca pra acompanhar aí a goleada do Brasil pra cima do Chile 4x0 Quem conta pra gente é a Carol Beguelini Diante de 69 mil 368 torcedores o Brasil derrotou o Chile por 4x0 na 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na noite desta quinta-feira dia 24 no estádio do Maracanã A partida foi a última da seleção diante de sua torcida Isso porque os jogos preparatórios para o Mundial serão realizados fora do país Com este triunfo O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira quando visita a Bolívia em La Paz pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Rapaz Acabando terminando a Copa do Mundo ele já assumiria um time da Premier League A Liga Inglesa E o Arsenal não tem nada que ver Só falar assim Tite vai comandar um time da Premier League O Arsenal foi o primeiro já Falou assim Eu não estou contratando ninguém Não vou levar ninguém do Brasil para comandar Ou seja Se anunciou Alguma coisa tem Não é possível Mas enfim Na coletiva de imprensa Ele falou aí Dessa escalação Do time que jogou ontem contra o Chile Da tática de jogo E se será essa mesma tática para o Qatar O Brasil joga na próxima terça-feira na Bolívia E depois meu amigo Já embarca já Rumo à Europa Onde faz os treinos Para assim em novembro Fazer aí a Copa do Mundo do Qatar Vamos conferir a coletiva de imprensa Quando joga contra 5-3-2 5 Atrás Abre-se os dois pontas Trabalha-se com dois entrelinhas De liberdade de articulação Paquetá e Neymar Ou Coutinho depois que entrou Os dois Um avançado como meio esquerda Lateral que vira meio esquerda E segundo meio campista Que joga entrelinhas E que joga num plano de corredor Pelo lado direito Construção com quatro Balança a bola Inverte o outro lado Que vai ter um corredor livre Para as construções E para deixar os atletas No último terço Com liberdade de criação Ou de condução Ou de passe Ou de finto Ou de drible Ou de cruzamento Ou de chute Ali é um É um espaço do talento Desses jovens Jogadores Que tem essa característica Que é impressionante O que eu tento colocar Sempre bastante a eles É faça a jogada De uma forma vertical Procure o gol Porque o gol É a essência maior do futebol Então todo o talento Buscando essa Essa objetividade Preste atenção Neste recado Do meu parceiro André Da Inovatec Para você economizar Um cascalho Para o meu parceiro É meu amigo A gasolina lá em cima É bom você ficar atento aí Fala aí André É isso mesmo pessoal Eu sou o André E venho mostrar Todas as novidades Que a Inovatec Tem para vocês Aqui na Inovatec Você vai encontrar A moda fashion A moda que veste o ciclista Temos camisas personalizadas Macaquinho Capacete para sua segurança Bermuda com forro normal E forro em gel Calça para você ciclista E diversas sapatilhas para você Aqui você encontra Diversos acessórios Temos luvas Garrafas Óculos Diversos bancos E também cadeados Para a sua bike E o principal Temos diversas marcas E modelos Para atender você E seus baixinhos O preço da gasolina Está alto Nós da Inovatec Temos a solução para você Temos esses dois exemplos De bicicleta Transformada Em uma bike elétrica Compras acima de 100 reais A Inovatec Em parceria com a pousada Tucunaré Está presenteando Você amigo cliente Um voucher para 5 pessoas Ufuíri do Parque Aquático Tucunaré Venha para a Inovatec Guarani O Guarani O Guarani Estava lá Marcou Fez Marca ele Tininho Tininho Ô Guarani Estava fazendo Tudo direitinho Meu filho Mas foi aquele Timinho lá Nos Pênaltis Nos Pênaltis Ei Guarani Carol Conta para a gente Vai Como foi aí A partida A última decisão Para a semifinal Do Paulista O Corinthians Conquistou a vaga Das semifinais No Campeonato Paulista Ao superar o Guarani Por 7 a 6 Nas cobranças De pênaltis Após empate Por 1 a 1 Nos 90 minutos Nesta quinta-feira Na Neoquímica Arena O Corinthians Começou melhor O confronto E abriu o placar Aos 42 minutos Do primeiro tempo Em gol de cabeça Do zagueiro Gil Após cobrança De escanteio De Renato Augusto Porém O Bugri Conseguiu Igualar Aos 8 minutos Da etapa final Com o João Vitor Como a igualdade Perdurou Até o fim A vaga Nas semifinais Do Paulista Teve que ser Decidida Nos pênaltis Nas penalidades Máximas Os jogadores Do Corinthians Fábio Santos Juliano Renato Augusto Júnior Moraes João Vitor Fagner E Addison Não falharam Enquanto no time Campinas O volante Addison Teve o seu chute Defendido por Cássio Agora O timão Terá pela frente O São Paulo Na próxima fase Da competição A outra semifinal Colocará Palmeiras E Bragantino Frente a frente Pô Guarani Como é que ficou Como é que ficou Os jogos Antes da coletiva Do Vitor Do Vitor Pereira Pode ser Aí diretor O Ivaê caprichou mesmo Ivaê Caprichosaço Eu pedi Capricha aí Ele mandou bem Amanhã Então já temos a semifinal Está na sua tela Palmeiras e Bragantino 17h30 Horário de Brasília Brasília Então amanhã 16h30 Aqui em Três Lagos Tem Palmeiras E Bragantino E no domingo Às 15h Horário de Brasília Tem São Paulo E Corinthians Obrigado diretor Tá então Já anotou na agenda Amanhã Já tem o jogo Do Palmeiras E o Bragantino Bragantino e Palmeiras E no domingão Tem São Paulo E Corinthians Jogo único Perdeu Está fora Está certo? E agora A gente vai aí Ver Conferir aí O técnico Vítor Pereira Comentou sobre Essa vitória E esse frio Que deu aí Na tensão De jogar aí Nos pênaltis Vamos conferir Naltis E ficar naquela 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 Ansiedade Pronto Sinceramente Não contava com isso Sinceramente Não contava Apesar de termos Batido penaltis Ontem A preparar-nos Para este Para este momento Mas De qualquer forma Uma primeira parte De grande qualidade Que eu Para mim Deveria ter resultado Em mais golos E aí Com certeza Que nos daria A tranquilidade Nós e a torcida Para desfrutarmos Um bocadinho mais Do jogo Levámos Com aquele jogo Com aquele gol De bola parada Que temos que corrigir Não há dúvida nenhuma Que temos que corrigir E a partir daí Ficamos intranquilos E naqueles momentos Em que tivemos Que sofrer Sofremos como família Sofremos com a torcida A torcida Esteve sempre connosco Claramente Sentiu-se a paixão O que é que estes adeptos Sentem E é E é este São estas sensações Que vêm de fora Para dentro Que nos levam Mesmo cansados A chegar ali A uma fase final Do jogo Em que a decisão É a penaltis E ter A frieza E o E o E a cabeça A cabeça No sítio Para Para definirmos bem Nas nossas penalidades E pronto O meu agradecimento Sincero A nossa torcida E espero Espero Sinceramente Que não seja Que não Não tenhamos Que sofrer muito Como hoje Sofremos Mas que no fim No fim Acabou por ser Estamos premiados E E agora Espero bem Que no próximo jogo Possamos dar-lhes Uma alegria O RCN Sports Desta sexta-feira Fica por aqui Aproveite o seu final de semana Daqui a pouco Eu volto Já no Pulseira de Prata Tchau